Olá, boa tarde. Agora são 4 horas. Veja o destaque do noticiário desta terça-feira. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais vai decidir se os servidores de órgãos públicos cedidos à Assembleia podem se aposentar com o salário do Legislativo. Na maioria dos casos, o salário é bem superior ao que receberiam se continuasse trabalhando no órgão de origem. Atualmente, são cerca de 30 pessoas nessa situação. Começa hoje o PUC Aberta, um dos grandes eventos da Universidade voltados para o público externo. É a chance de escolha para quem está em busca de formação profissional e também de conhecimento. O Lucas Sanches acompanha a movimentação e traz outras informações de mais uma edição do evento. Boa tarde, Lucas. Oi, Rafa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Exatamente. De hoje, a sexta-feira, acontece aqui na PUC a 19ª edição do PUC Aberta, que é uma ótima oportunidade para apresentar os cursos e a estrutura da Universidade para os pré-vestibulanos e também para os alunos do ensino médio. Para falar um pouco mais sobre o evento, recebo aqui o Mosaí Salomão, professor e também secretário de comunicação da PUC Minas. Professor, boa tarde. 19 anos, 19 edições de PUC Aberta. Qual tem sido o retorno? O PUC Aberta, na verdade, ele se tornou o maior programa efetivamente de relacionamento da PUC Minas com o público do ensino médio. Aqui vem estudantes, prevalentemente de segundo ano, terceiro ano, mais alguns também de primeiro ano, conhecerem o que a universidade oferece em termos da sua estrutura, dos seus campos e unidades, conhecer dos seus cursos. E o PUC Aberta, além de ser um evento de apresentação institucional, ele se configura também, cada vez mais, como um evento que contribui para que o estudante escolha lá a profissão que futuramente ele vai abraçar. Professor, e quais são as novidades dessa edição em comparação com as anteriores? Eu acho que há uma aposta, exatamente aqui onde estamos, na feira, onde nós temos aí os cursos apresentando o que eles possuem aí de atividades práticas laboratoriais, há uma maior preocupação com a interatividade. Isso foi um conceito que a gente procurou lançar para esse ano. É o conceito do PUC Aberta para 2017, mas no qual a gente pretende insistir, porque o aluno, dessa maneira, ele tem condição de conhecer mais proximamente as atividades que são desenvolvidas, as atividades laboratoriais que são desenvolvidas nos cursos. E também nós incrementamos para agora, em 2017, as visitas aos laboratórios. Então, o aluno tem a oportunidade de conhecer os laboratórios de pronto, tanto da odontologia, da comunicação, das engenharias. Enfim, há uma gama de ofertas em termos de conhecimento do que é a atividade prática laboratorial e também do que são os conteúdos dos cursos oferecidos pela PUC Minas. Professor, e para a gente ir encerrando, de que maneira que as atividades foram divididas ao longo desses quatro dias de evento? Na verdade, é o seguinte, o público sempre se renova. A gente recebe, em média, 2 mil e... A expectativa é que a gente receba 2.400, 2.500. Eles vêm em dois grupos que são separados por horários. Ou seja, um primeiro grupo participa das feiras, né, da visita aos laboratórios, enquanto o outro assiste às palestras nos nossos ambientes de auditório, do teatro. E depois inverte. Quem estava no teatro e nos auditórios assistindo lá as palestras, as falas, ou visitando até mesmo, como estão fazendo agora as engenharias, as salas de aula dos cursos, vêm para a feira de... o que a gente pode chamar de feira de profissões, mas que são as feiras dos cursos. Professor Salão, vamos lá. Muito obrigado pela entrevista e boa tarde para o senhor. Lembrando também, Rafa, que os alunos que não se inscreveram para o PUC Aberta também podem chegar e conhecer o que a gente está mostrando aqui. É só chegar e participar. Lucas Sanches para o PUC Aberta 2017. Obrigado, Lucas. Na tentativa de conter os furtos e roubos de veículos em Minas Gerais, a Polícia Civil lança o projeto Rondas Especializadas do DETRAN. Na fase piloto do projeto, que durou um mês, a polícia prendeu 17 pessoas no bairro Santa Cruz, região noroeste de BH. Além disso, foram apreendidos 16 carros roubados, 6 armas, 3 motos e 13 quilos de maconha. A primeira edição do Giro termina aqui. Daqui a pouco, voltamos com mais notícias para você. Não saia daí! E fale com a gente nas redes sociais. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho